Não me imagino fazendo outra coisa. Se não for enfermeira, atuando como obstetrícia, eu não sei mais o que eu faria. É isso que me move. Ser enfermeira foi um acontecimento ao longo do caminho. Primeira coisa, eu me apaixonei pela história de nascimento, do meu nascimento, a história da minha mãe, parindo. Crescendo, escutando essas histórias, eu queria ser parteira, quando terminei o ensino médio. Então, conheci a enfermagem obstétrica, já era o meu foco quando eu entrei na faculdade. Quando eu formei, de fato, eu sabia que eu queria a especialização logo em seguida. Então, eu fui fazer residência de enfermagem obstétrica. E durante a residência, eu já atendendo como doula, sempre fui apaixonada por histórias de nascimento. Uma coisa que eu gosto de contar é que eu não gostava muito do bebê. Eu gostava da gestante. E como eu me debrucei para estudar bebês também, com o TI neonatal, eu acho que a paixão terminou de se formar. No fim da minha formação como enfermeira. Onde eu trabalho, já desde 2016, a gente presta assistência integral com a mulher que chega em trabalho de parto, durante o parto e o pós-parto. Como enfermeira obstétrica, a gente tem um leque de atuação muito grande. Então, é uma especialização, é uma área da enfermagem onde a gente tem uma atuação muito autônoma, muito independente. Então, a gente sai do que as pessoas mais conhecem de uma enfermeira, que é simplesmente administrar medicamento, fazer um exame físico, fazer um acompanhamento. A gente, de fato, coloca a mão na massa. Quando eu vou explicar a legalidade da nossa atuação, a gente fala que a gente pode substituir, por exemplo, a assistência de um médico em um cenário de parte de risco habitual. Porque a legislação da enfermagem obstétrica, ela nos dá total abrangência para a gente atender a mulher do pré-natal, parto e por pé. Uma das poucas áreas da enfermagem que a gente tem tanta autonomia de trabalho. Mas eu também tenho meu trabalho como autônoma, onde eu tenho um consultório, atendo todo o pré-natal dessa mulher, solicitação de exames, avaliação dela. Na hora do momento do parto, a gente faça o parto em casa e também acompanha ela no pós-parto por um período. Então, assim, tudo que ela precisa de encaminhamentos, de suporte nessa área, a enfermagem obstétrica, que eu como profissional consigo suprir. E o momento do parto é muito marcante na vida de todo mundo, seja uma experiência positiva ou negativa. Então, isso é muito impactante. E a gente sempre tenta fazer com que seja a melhor experiência possível. Porque o maior medo das mulheres no momento do parto é justamente pela desinformação. Quando a gente consegue passar o mínimo de informações, essa mulher consegue ficar um pouco mais calma, curtir o parto, a fisiologia do parto. E ela não se sente violentada. Porque as mulheres, no meio do trabalho de parto, como é uma dor que a gente não experimenta em outro momento da vida, muita sensação nova ao mesmo tempo, deixa ela mais tranquila para que ela consiga passar por uma experiência positiva no momento do parto. Eu sempre falo que, para a gente mudar o cenário de violência obstétrica, os profissionais precisam se reconhecer como violentadores. E para a gente se reconhecer dessa forma, é muito complicado, muito difícil se colocar nesse papel. Mas isso só acontece porque, ao longo dos anos, o profissional ocupou um lugar que não é dele. Então, a mulher é a protagonista, o bebê é a família, e o profissional precisa estar marginalizado só para amparar e dar o suporte que essa mulher precisa. Porque cada mulher vai precisar de um tipo de assistência. Ela é a única protagonista no cenário. Já tem muito tempo que eu tento me enxergar mais marginalizada, porque não é um processo meu. Apesar de que eu sei que eu faço diferença na vida de muitas famílias. Mas é muito gratificante. Encontrar alguém e falar, nossa, foi você que me ajudou. E a gratidão dessas mulheres, como que a gente mudou a história da vida delas. Tem mulheres que falam de mudanças sexuais, de auto-percepção, de amor próprio, no final. E isso é impagável. É impagável. Quando a gente consegue trazer o parceiro ou a parceira para viver esse momento, é muito mais transformadora a fala dos homens. Porque as mulheres, elas têm uma expectativa já. O homem não tinha expectativa nenhuma. E quando ele consegue vivenciar, eles se veem como protagonistas também do processo. Eu acordo muito feliz da vida, quando o celular toca de madrugada. Vou de um parto para o outro, mas chego com uma adrenalina, assim, impagável. É impagável. É muito bom. É o que me move realmente.